Oi galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu estou indo para o shopping, eu estou indo para o cinema assistir os incríveis dois, eu estou super ansiosa para assistir, eu acho que vai ser muito legal e bom, a gente vai em um shopping que pode ir de patins, patinete, overboard, smart balance, né várias outras coisas que você pode ir e hoje eu decidi, eu vou para o cinema e eu decidi ir de patins para o cinema então galerinha, eu já estou aqui no shopping e o primeiro desafio é subir a escada rolante, acho que vai ser muito difícil então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrever no canal que você não é inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu estou super legal então bora lá, galerinha, desculpem o barulho que a gente está aqui no shopping vamos lá, Dudinha, lado de lado, lado de lado, Duda ai, peraí, deixa eu ajudar você eu nem caí, foi quase você vai, Dudinha, vai, Dudinha cuidado aí aqui, filha outro lance de escada vem, vou te ajudar vai, 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 vai um dia que eu fui de patins e tive a escada rolante é, sem intenção de, um dia que eu fui de patins e tive a escada rolante ai, papelaria mas a gente vai no cinema vem, pra cá isso direto vai reto é você é toda viradinha até o final que a gente chega no cinema até o final que a gente chega no cinema ó, segura e vai quando o passado ó, quando, ó, tá vendo quando o amarilhinho estiver indo você só segura aqui, ó você segura e vai que ele vai te levar junto então agora a gente já está indo as três escadas rolantes terceira escada rolante nossa a terceira que a gente está subindo no cinema é aqui em cima no sai pra lá pode ir reto corretto gente, eu não sei muito bem andar de patins mas eu ando do jeito em que eu sei comenta aí se você sabe andar de patins eu ando toda desengonçada mas eu ando cheiro de pipoca no ar oba gente, comenta aí se vocês já assistiram os incríveis dois e se vocês acharam que é legal quando esse vídeo eu estiver postado né quando esse vídeo eu estiver postando fila gigantíssima fila gigantíssima fila gigantíssima então gente, é isso depois eu vou mais pra vocês quando eu estiver entrando já compramos os nossos ingressos dá oi mãe oi e agora a gente já já está entrando a galerinha já está aqui dentro do cinema na maior dificuldade que nós fomos subindo essas escadas todas de patins galerinha, você também já veio no cinema de patins? vai vir começar galerinha, o filme acabou foi incrível foi super divertido e ó eu vim de patins a louca de patins no cinema ó, ela acabou de sair do cinema olha, de patins é porque não deu pra filmar lá dentro porque é muito escuro mas tá a Duda de patins no cinema Duda, peraí, quem é a escada? Duda, me espera pelo amor de Deus gente, peraí ó, presta aqui galerinha, o crime o crime o filme foi super legal vai de ladinho vira pra lá como descer das escadas de patins gente, uma coisa também se você for no shopping em algum lugar de patins e tiver escada tem que descer de lado e sempre com a ajuda de um responsável minha mãe tá descendo de lado comigo né mãe? é, porque você é a única boca que vivemos cinema de patins cinema ainda, gente a minha mãe falou Eduardo se não se não puder carregar eu falei você carrega pra mim? ela eu não pronto, conseguimos põe a capinha nesse celular, mãe isso vai tombar eu quero me gravar então, bora lanchar gente, que eu tô com muita fone quase que ela cai eu vi é pra onde? pra lá pra cá galerinha, eu já cheguei em casa e bom, acabou que eu não gravei né? quando eu fui lanchar de patins mas gente, depois que eu lancei gente, a cara da Duda olha, ainda tá cheia de ketchup ela enfia um monte de ketchup pra batatinha porque o que que você lançou a Duda? eu comi mac mas o que que você comeu no mac? cheddar e batatinha cheddar e batatinha que a Duda sempre come e depois, o que que aconteceu? já que é pra tombar também a Duda levou um tombaço não foi um tombinho não foi um tombaço é que eu fiz assim, ó eu fiz tipo sapateado olha, mas a gente ainda bem que a gente não tava filmando senão meu celular ia se espatifar todo no chão mas ia ser muito engraçado porque vocês iam morrer de rir com o tombão da Duda no shopping sim, vocês iam gente, vocês iam rir muito a mãe riu muito eu chorei depois eu ri aí a gente não conseguiu mais filmar porque a gente o tombaço que ela levou a gente já tava entrando no carro pra ir embora aí ela veio chorando porque tinha se machucado depois eu comecei a rir aí depois nós começamos a rir do tombo dela dentro do carro e agora chegamos em casa gente, o filme foi super divertido o Zezé tem super poder de novo dar spoiler mas, gente, eu amei o filme foi muito legal foi hashtag muito incrível é... é muito legal o filme não tem mais o que dizer e como é que foi a experiência de ir pro cinema pro shopping e pro cinema de patins duas vezes a Duda quase caia porque a gente tinha que subir três escadas rolantes na hora que você senta como o seu pé não fica no chão porque eu sou muito pequena eu aponho aqui eu aponho aqui o pé na cadeira aqui, ó não aponho aqui eu aponho aqui pra eu ficar pra trás aí o meu pé ele fica meio assim aí o patins ele é pesado ele fica pesando o pé aí muitas vezes eu tive que ficar assim na hora do cinema não foi, mãe? foi mas ir pro shopping no shopping foi legal uma hora toda reclamou porque nós fomos numa loja trocar o brinquedo dela e nós ficamos uma hora na fila na loja então ela ficou uma hora em pé e ela reclamou foi muito mas depois ela gostou tinha um monte de criança de patins no shopping né? acho que fica das férias agora eu sempre vou estar de patins no shopping então, galerinha esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no meu canal de tchau ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo um super beijo para a tarde vocês me assistem tchau até os próximos vídeos se vocês não são inscritos nos meus canais cliquem nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau